A CIDADE NO BRASIL 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 Olha essa baca de bolí, olha essa baca, se uma mochacha me pergunta que sou puertorriqueño, eu digo, no! Eu sou hondureño, se uma mochacha me pergunta que sou puertorriqueño, eu digo, no! Eu sou hondureño, se uma mochacha me pergunta que sou dominicano, eu digo, no! Eu sou hondureño, hondureño, me peço, eu hondureño, boy de... O que é onde eu me existo? Minha fama conseguida para dentro Com toda minha alma Com toda minha alma DJ! DJ! Ei! Este é o tempo limitado. Rápidamente, DJ! Play the next to the right way! Run it! Me sigo! Hazme amor Hazme el amor Suavemente Suavemente Hazme amor Hazme amor Suavemente 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 Nos sentimos Andemonios A cena que le gustou Nos vamos a Pisces Lounge esta noche Tenemos cita Llegó El dolor De muchos Y nunca olvidemos A Jimmy Suazo Porque él es un cariño Lamentarero Música maestro Música maestro Garro Al Ayer Rico nos desputa Superfueudo Música maestro CITY! Donde seja que este foco! Let's go baby! Todos todos! Everybody! Todo mundo! Everybody! Encomenda fãs, Enchequecedores. Encomenda madres! Enchequecedores! Encomenda fãs! E como não parece? Esse que não pudi. Esse é o protagonista. Os álbuns! Os álbuns! Os álbuns! E como não parece? Esse que não pudi. Ai ai ai! Superfundo! Juro! Os álbuns! Depois da manchana! Si! Os álbuns! 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 Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL